A CIDADE NO BRASIL Eu posso fazer claquete. Quem viveu as polarizações anteriores diz que essa ainda não é tão violenta quanto as anteriores. Mas eu não me lembro de ter visto o Brasil especialmente tão rachado. O ar dos tempos nos beneficiou, porque o que a gente chama de debate não ocorre na internet. Aquele som e fúria que a gente encontra nas redes sociais, aquele fogo todo provoca muito calor e pouca luz. Aquilo não dá para chamar de debate. Por contraste, a TV aberta ganhou uma relevância enorme, porque testemunhas inibem perversões. Na televisão, o sujeito põe a cara, apresenta as ideias dele. Isso já civiliza o ambiente de antemão. Olá, muito boa noite, bem-vindos. Nós somos uma plataforma para circulação e expressão de ideias. A gente busca a dissonância, a polifonia, a mistura de vozes diferentes. E busca também não ocultar, escamotear a minha, a nossa posição, o nosso lugar. Eu conheço o Bial há trocentos anos. Ele sempre foi um cara brilhante, estudioso, informado, poeta. Ele é um homem especial. Então, conversa com o Bial veio na hora que todos nós precisávamos. Para a maioria das pessoas, a Utopia é um lugar no futuro, né? Para mim, não. Eu nasci na Utopia. Eu nasci em Ipanema em 1958. Ia para a praia com poucos anos de idade. Estava lá, Vinícius, literalmente, Vinícius, Tom. Enfim, a República de Ipanema foi um grande sonho, uma coisa maravilhosa. Que bom que ficou a música, os filmes e os livros daquela produção. Mas aquilo não existe mais. E quando eu comecei a entrar no mundo, é um sentimento que eu tenho até hoje. Um sentimento de estranheza muito grande. Eu acho tudo muito estranho. E aí eu fui para o jornalismo por causa disso. Mas será que só eu que estou vendo isso e sentindo isso? E o jornalismo permite criar essas pontes e ver que não, não estava sozinho na minha angústia. Tem outras pessoas. Fiquei 25 dias em Sarajevo durante a guerra, no cerco mais longo da história moderna. E o grande gesto de resistência era a escola não fechar, debaixo de bomba, né? As pessoas irem trabalhar, ter montagem de teatro. A grande resistência da gente é levar uma vida que possa ser chamada como tal. Acho que essa micropolítica é muito transformadora. Hoje se fala dos direitos que estão ameaçados, dos gays, do movimento negro. E eu tenho, para mim, por experiência de vida e por estudo, o que mudou na prática dos costumes não retrocede. Pode desencadear quadros de violência e tudo mais, mas esse retrocesso é impossível. É civilizatório, é a marcha da civilização. A necessidade de jornalismo permanece, no melhor sentido do jornalismo. A gente precisa saber, a gente quer saber. A gente quer saber até o que a gente nem imagina que a gente precisa saber. Eu estou no auge da minha vida. Acho que eu tenho muito a produzir, muito. muito obrigado. E aí